Não tem liderança, tem um tempo de semana, de cinco minutos. É PT do B. Cadê o som? Senhores deputados, senhoras deputadas, eu vou ser bem rápido. Brasil, quem quer assumir o poder, quem está tentando assumir o poder, é o PCC, Partido da Coja do Cunha. Eu vou repetir, quem está tentando assumir o poder, é o PCC, Partido da Coja do Cunha. Esse canalha saiu daí agora, Beto Mansur, esse canalha saiu daí, bandido, ladrão, por que não ficou aí? Esse canalha já devia estar preso. Que país é esse? Que país é esse? Onde um bandido, um homem que devia estar na cadeia, quer tirar o mandato de uma mulher honrada, de uma mulher digna? Que país é esse? Eu disse ontem aqui, e vou repetir, 95% dessa oposição não tem moral, não tem ética para agredir a presidente Dilma. O líder de vocês, Aécio Neves, foi denunciado em Furnas, 95% não tem moral, eu sou homem limpo, não tenho nenhum processo. Agora vocês, vocês, são os desmoralizados, 95%, esse Eduardo Cunha vai fazer a maior delação premiada do mundo. E vai levar aqui alguns, é por isso, que alguns são reféns. Agora eu vou mostrar aqui, vocês não ganharam não. Eu vou mostrar aqui, e confiram, o placar da democracia. Confiram, nós vamos começar com Roraima. Roraima, anote aí, a democracia tem um voto, anotem o placar, nós vamos ganhar por três votos. Roraima, a gente tem um voto. Rio Grande do Sul, nós temos nove votos. Santa Catarina, nós temos dois votos. Amapá, nós temos cinco votos, podemos chegar a seis. Pará, nós temos sete votos. Paraná, nós temos quatro votos. Podemos chegar, eu já estou com medo, olha que estou com medo. Ó, estão com medo? Estão com medo? Vou pular, vou pular para Pernambuco. Confiram no placar, vocês perderam. Pernambuco, Pernambuco, Estado da liberdade, Estado do povo que tem alma, do povo decente, do povo digno. Nós teremos oito votos. Confiram, confiram, seus golpistas. Vocês, ontem à noite, ofereceram, lá no Jaburu, desse cara que eu estou com nojo dele, Michel Temer. Ofereceram tudo? Ofereceram tudo? Ofereceram tudo? Ofereceram tudo? Ofereceram tudo? Ofereceram tudo? Ofereceram, meus amigos. Deixa eu pedir uma coisa. Heróis, heróis da democracia. Eles vão, eles vão começar ganhando. Ganhando. Mas eles não. Está em 502. Está em 502. Se chegar só em 505, eles vão perder por um voto. Vai ser com emoção. Viva a Dilma! É não! Chamo o PSL. Este foi o deputado Silvio Costa, falando pela liderança do PT do B. Neste momento, os deputados... Abstenção. Sete votos. Sete votos. Deputado Silvio Costa, do PT do B. Sem choro! Sem choro! Sem choro! A maior herança, a maior herança que um homem pode deixar para os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, É a sua honra, a sua integridade, o seu caráter. Hoje, pela segunda vez, uma parcela da elite brasileira... Uma parcela da elite brasileira está torturando a presidente Dilma. Hoje é um dia que não deveria existir. Hoje é um dia onde, no futuro, a história vai contar que a alegria é triste. E o não é a palavra mais bonita da língua portuguesa. É não! Deputado Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, votou não, totalizando 130 votos contrários. Deputado Tadeu Alencar, do PSB. Senhor presidente, o afastamento de um presidente da...